Rapaziada, eu queria começar esse vídeo enviando as skins dos sorteios, mas prestem atenção ao participarem dos sorteios, porque vejam só, um maluco aqui ganhou uma faca navádia, né, ele ganhou o sorteio da faca navádia manchado, aí você abre o trade link dele, ó, não está disponível para troca, mais informações serão exibidas, por quê? Porque, mano, o cara não configurou o perfil dele da maneira correta, provavelmente ele permitiu que apenas amigos possam trocar com ele, enfim, deixem o inventário no público, arrumem aí a parada, tá ligado? Porque, tipo, isso prejudica o trampo, aí eu demoro para enviar as skins, vem um monte de gente falar merda, dizendo que os sorteios são feitos e tudo mais, e isso me deixa bem chateado, enfim, façam uma parte de vocês, por favor, vou dar mais uma semana aí para quem está com o perfil não regularizado para arrumar, senão eu vou ter que trocar e enviar para outra pessoa, fechou? Nesse vídeo aqui tem sorteio de faca, de faca e de uma cara muito legal também. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos, hoje eu vou bater pra c... nessa mesa porque eu estou elétrico, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal abrindo caixas e, tipo, assim, esse tipo de vídeo é muito legal, por quê? Porque eu ganho skins e sempre que eu ganho skins, vocês ganham também. E esse mês aqui, mano, eu estou com um projeto de sortear, tipo, umas 10 facas, umas 15 skins de realidade vermelha, enfim, eu estou, mano, estou para sortear skins para caramba, tá ligado? Obviamente, que para isso acontecer, eu conto aí com o apoio de vocês, se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e utilizem o cupom DOG aqui no CSCOL.net. Participar dos sorteios não há muita vantagem de utilizar o cupom DOG, né? Ele dá 35% de bônus, depositando por cartão de crédito, boleto e tudo mais. E eu também não sorteio apenas para quem utiliza o cupom. Tem aqueles sorteios também, para quem está fidelizando aí no like e se inscreve, fechou? Porque aqui o pai é democrático. Estou aqui com o Paulinho, para me dar sorte ou azar, falei, Paulinho. Estava aí, rapaziada. E, ó, guys, hoje eu vou começar de uma forma diferente. Eu ia abrir a minha caixa 10 vezes, porque, mano, eu nunca tenho sorte na minha caixa. Vamos tentar mudar. Eu mudo, começo abrindo a minha caixa, uma caixa mais barata, vai que o site muda também, me dá sorte nessa caixa, porque eu nunca consigo nada de bom aqui. E continuo sem conseguir, tipo, aqui com forma de legal, mas nada demais, né? Não foi tão bom. Deixa eu aumentar um contrato aqui, mano, um contratinho, 94 dólares. O que é isso, mano? Está atirando, velho? Oh, fazia tempo que eu não conseguia um bagulho mito no contrato, tio. Fazia muito tempo. Posso ter que abrir uma de faquinha aqui. Pelo amor, não creio nisso. Eu acho que paga. Eu tenho quase certeza que paga, mano. Mais de 100 dólares de lucro, mano. Posso mandar, Tru? Já dá para encerrar o vídeo aqui, mano. Comecei com 780, já estou com 629. Mano, por mim o vídeo já pode acabar aqui, foda-se. Deixa eu ver essa caixa aqui do maluco do Breaking Badge. Nunca assisti esse negócio. Sobre 10. Vamos ver o que a gente consegue. Eu acho que nada de legal também, mano. Nada de interessante. 59... É, contract. Contract. A gente sabe que essa não é a pronúncia correta, rapaziada. Mas a gente fala de, tipo, zoando, tá ligado? Vamos ver. Cara, foi bom, mano. Foi bom, velho. Foi bom, mano. Essa daí eu já vou garantir para vocês. Ó, vamos tentar fazer um bagulho aqui. Uma paradinha. Deixa eu pegar essa caramba de aquecimento de aço. Aí eu vou usar o saldo para ter uma porcentagem alta. Mano, vou tentar, velho. Não. Gol Jane, não sei. Ai. Tem muito elétrico hoje, mano. De verdade, não tem como. Já era. Esquece. Estourado. Vamos tentar essa caramba de aqui, rapaziada. Vai. 60%. Ai, com certeza, vai. Ai. Passou de pouquinho. Mas tá suave, tá suave, tá suave. Mano, já tamo no lucro. Acabou o vídeo. Já ganhamos já, foda-se. Acabou o vídeo. Não, acabou, né? Mas é aquilo. Vai aqui, né? Vai aqui. Enfim. O que vem aqui para nós? Passa. Passa. Não passou. Suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Eu vou abrir aqui a do Double Door. Abri quantas? Três. Modo rápido. Para bugar a mente do site. É. É. O tratinho vai constar, mano. Velho, já tamo muito bem, mano. Já tamo muito bem, ó. Estamos aqui com 1.055 dólares. Já era, pai. Vamos fazer o seguinte? Eu vou retirar essa luva e essa carambit. Por quê? Essa luva, ela é daorinha, tá ligado? Ela tem um azulzinho bacana. Se a carambit... A carambit não precisa nem vir pro Jam, tá ligado? Até porque é bem difícil. Mas se ela vier com um azul legal, já vai combinar muito com aquela luva. Vai ser um kit do caramba. Essa Ranchman vai para um de vocês que utilizarem o cupom DOG aqui no site. E essa K vai para um de vocês que se inscreverem no canal do Paulinho. Paulinho deu sorte pra caramba. Falta pouco pro Paulinho bater 10 mil inscritos em seu canal. Vamos lá ajudar o cara. Se inscreve no canal do Paulinho. Comentem no último vídeo. Hashtag vim pelo cachorro. Ele vai escolher um comentário. Vai pedir o Instagram da pessoa. Pedir o trade link no Instagram. Vai mandar o trade link pra mim. E eu vou mandar essa K pra pessoa. Então vamos ajudar o Paulinho, fechou? Vamos já retirar aqui essa luvinha, tá ligado? Vamos retirar já a faca dos caras. A carambitinha do pai. Vamos retirar tudo. Menos essa faca. Essa faca eu vou pensar ainda. Luvinha, tá na mão. Vamos aceitar aqui. Ela veio veterinária de guerra, né? Não é muito legal. Mas foda-se. Vamos aceitar. Fechou. Como é que eu fui burro, mano? Aceitei a luva sem nem saber como virar a faca. Enfim. Bem, vamos lá, rapaziada. Ela veio minimal wear. Que é muito bom. Vamos dar uma inspecionadinha. É, o backside tá uma mer... Ah! Paulo! Paulo! Oi! O que foi? Olha essa... Meu pai amado. Olha a minha tela, filha da... Eu não entendo, eu não entendo. Me ajuda. Tio, não sei se é Blue Jam, mas é quase Blue Jam. É o pior que eu tô achando que é, mano. Isso daqui... Isso daqui é 50%, 60%. Fácil, 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 fácil. Meu pai amado, tio. Tio... Vale muito? Eu não sei... Eu já tive uma dessa, mano. Vale a bem, velho. Vale a bem, mano. Já vou aceitar essa porra. Foda-se. Boa, boa. Aceita. Aqui, ó... Meu pai amado. Eu preciso montar esse kit agora, velho. Eu preciso montar esse kit agora. Mano, eu não tô acreditando. Sem caô, velho. Meu pai amado. Guys, eu tô tão feliz que eu vou fazer um acordo, ó. Essa Ranch, mano, eu já garanto aí pra vocês, pra um de vocês, no caso, que utilizaram o cupom DOG. Ah, cachorro, por que você não pega um item, né, mais caro e tudo mais? Porque, velho, eu pego o valor que eu posso retirar do site mensalmente e eu divido, né, pra sortear pro máximo de pessoas possíveis. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 mil dólares pra retirar em skins, eu prefiro, tipo, ao invés de 10 mil dólares pra uma pessoa ou mil dólares pra 10. Não, eu pego, mano, 100 dólares pra baixo se eu consigo sortear pra muitas pessoas. Mas, farei uma exceção e tirarei do meu próprio bolso. Só que, pra isso, vocês precisam me ajudar. Caso esse vídeo ultrapasse 25 mil fucking likes em 24 horas, eu não sorteio aquela Ranch, mano. Eu sorteio essa M9. E aí, aquela Ranch, mano, vai pra um de vocês que irem no canal do Paulinho, fechou? Por enquanto, a Ranch, mano, é pra quem utilizar o cupom DOG. Se eu quiser bater 25 mil likes, a Ranch, mano, vai pra quem não deposita. E pra quem deposita, vai a M9 de quase 300 dólares. Porque, mano, isso que aconteceu hoje foi maluco. Sério, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, maluco. Zero sentido. Zero sentido, filho da mãe. Olha a minha tela, Paulo. Só pra você ver o nível... Olha a minha tela. Só pra você ver o nível desse kit em game, velho. Só pra você ver o nível do kit em game. Olha, que mídia é esse, gente? Que louco. O azul fica do lado que mostra, velho. Muito louco. A luva tá toda zoada, mas o bagulho tá muito mal, mano. Não crê, velho. Eu não crê, eu não crê, eu não crê, eu não crê, eu não crê. Mereço o like aí, hein? Vamos bater 25 mil likes pra sortear aquela M9 pra vocês. Já garanto, a Huntsman e a AK. Lembrando, quero ver geral ainda no canal do Paulinho. Vamos bater lá 10 mil inscritos. Comentar no último vídeo dele, hashtag me pelo cachorro. Ele que vai escolher um comentário aleatório pra ganhar essa AK. E, mano, aqui no canal eu costumo um 337 todos os dias, dois vídeos novos. Às vezes eu falho. Tô falhando bastante. Mas pelo menos um vídeo você encontra aqui no canal todos os dias. Quando dois. Um às 14, outro às 9 horas. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, relacionado a CSGO, esse canal é perfeito pra você. E, mano, o pai é o rei do Profit, tá ligado? Não é o Saulo, não é o FKS, não é ninguém. É o pai, mano. O pai é o rei do Profit. É o rei da sorte. É o rei de tudo. Tamo junto, guys. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Conto aí com o apoio de vocês. Não se esqueçam de... Mano, é isso. Tamo junto. Não se esqueçam de me apoiar. Se inscreve aí. 1.600.000 inscritos. É lá, essa é a base. Obrigado por quem assistiu o final. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Eu e o Rio vou ficando por aqui.